Olá, eu sou Rafael Juan e nesse vídeo quero papear com você um pouco sobre como você vai fazer para fixar a chaveta e seus parafusos na sua tela, que é essencial para o seu encaixe de cores. Então vamos lá! Bem, então vamos lá! O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, até mesmo porque o assunto é bem simples, bem prático. Você vai aprender a colocar chavetas e parafusos na sua matriz, o que é essencial para fazer o encaixe de cores das suas matrizes. Aqui no canal já tem um vídeo sobre como fazer o encaixe de cores para você pintar sua camiseta ou o que você estiver querendo estampar que tenha mais de uma cor, beleza? É essencial para trabalhos de policromia, simulados e etc. Eu recebi alguns e-mails de pessoas pedindo uma aula como essa, então estou aqui gravando. Você vai precisar basicamente dos seus parafusos, de uma furadeira, da sua tela e de uma chavinha dessa catraca, beleza? Vamos direto fazer a marcação, escolher a broca e é isso aí, vamos lá! Então, beleza! Eu estou aqui com meus parafusos e com a minha chavetinha, vamos escolher a broca. Na verdade, é uma escolha bem simples. Você precisa, pura e simplesmente, de uma broca que seja ligeiramente mais fina que o seu parafuso. Essa broca estou usando uma broca de 6mm e dá certinho. Na verdade, ela é uma broca um pouquinho mais fina, você precisa forçar um pouco para o parafuso e para as chavetas entrarem e fixarem na tela. Porém, você precisa escolher realmente uma broca mais fina. Porque se você vacilar e pegar uma broca um pouco maior, vai ficar cego, vai entrar no buraco e vai ficar... E vai entrar direto e não vai dar a firmeza que você precisa nos seus parafusos. Então, para você ter firmeza, você precisa de uma broca realmente, ligeiramente mais fina que seus parafusos. Uma vez que você espalhe a sua broca, é só fazer a marcação na tela e finalmente furar. Então, vamos lá! Então, ok! Vamos agora aqui rapidinho, sem muita dificuldade, só fazer as marcas no centro. Estou aqui com duas matrizes. Marcas que vão nos nortear na hora de furar. Então, beleza! Fiz duas marcas no centro. E agora aqui uns 4, 5 dedos, 12, 13 cm ao lado. Eu faço a marcação aqui. E outra marcação aqui. Beleza! Nada muito difícil. Eu tento sempre padronizar aqui. Se eu vou fazer, por exemplo, uma quadricromia, eu tento sempre fazer as 4 telas com os parafusos em posições próximas. Então, depois daqui é só a gente furar e finalmente instalar nossos parafusos e chaveta. Então, vamos lá! Ok! Aqui eu estou com as duas telas já marcadas, furadeira na mão, broca presa. Agora é só a gente fazer os furos finalmente. Então, vamos lá! Você pode furar até o outro lado, até vazar sem nenhum medo. Vai até te ajudar na hora de instalar os parafusos. Beleza! A primeira tela já está furada. Sem nenhum segredo, sem nenhuma dificuldade. Você percebe? Na verdade, acho que você não percebe que está sem luz aqui, mas varou do outro lado, sem nenhum problema. Vamos agora dar uma limpada nessa poeira e vamos instalar nossa chaveta e nossos parafusos. Então, vamos lá! Então, é isso aí! Já furamos aqui as telas. Vamos começar aplicando a sua chaveta. Não tem nenhum segredo. Então, você apenas precisa forçar um pouquinho para ela entrar e você gira. Como a broca é um pouco mais fina que o parafuso, você vai precisar de um pouquinho de força. Mas depois disso, aí está. Se ficar um pouco torta, você pode forçar um pouco a madeira e fica show de bola. Vamos agora para o parafuso. O parafuso é o mesmo esquema. Como você rosqueira um pouquinho, com a boca aqui da catraca, você pode agilizar um pouco. Sem nenhuma dificuldade. Toma cuidado para o parafuso não ficar torto. Beleza. Depois disso, você vem com a sua catraca aqui. Sem segredo algum. Beleza? Tome cuidado sempre para a sua chaveta ficar sempre ligeiramente mais baixa do que os seus parafusos laterais. Você vai ficar mais alto na hora que ela bater na regra do morcete. Ela vai ficar... A sua tela vai ficar... Não vai dar a batida legal que você precisa. A firmeza para o seu encaixe. Então, aqui está. Você faz isso com todas as telas que você precisar. E é isso aí. Segredo nenhum. Beleza? Essa é uma aula, como eu disse, bem curtinha. Fiz realmente só porque tinha recebido pedido de pessoas. Uma dica que eu posso dar para você é o seguinte. Quando você tiver um trabalho de encaixe de cores, faça esse procedimento de instalar as chavetas e os parafusos antes de fazer a marcação com a caneta na tela. Isso vai agilizar. Vai fazer você perder menos tempo depois que você revela a tela. Você vai perder menos tempo para achar o encaixe. Para você dar encaixe no ajuste fino da sua estampa. De novo, já tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer o encaixe de cores. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E é isso. Se você gostou dessa aula curtinha, compartilhe. Dá sua curtida aí. E até a próxima. Tchau.